Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul fazem parte do BRICS. Juntos, eles reúnem 43% da população mundial. Desde 2009, os dirigentes dessas nações se encontram para traçar novas metas e estratégias. Neste ano, o Brasil assumiu a presidência rotativa do grupo e sediou agora, em março, no Rio de Janeiro, o sexto Fórum Acadêmico. Em julho, acontece em Fortaleza a sexta cúpula do BRICS, com os chefes de Estado dos cinco países membros. Para conversar sobre os desafios dessas nações emergentes, recebemos no estúdio Ivan Thiago Oliveira, coordenador de estudos em relações econômicas internacionais do IPEA. Aqui também, Flávio D'Amico, diretor do Departamento de Mecanismos Interregionais do Itamaraty. O IPEA foi escolhido para ser o think tank oficial do Brasil no Fórum Acadêmico do BRICS, ou seja, a instituição de referência na temática. O Instituto esteve à frente da organização do encontro, que reuniu especialistas de comunidades acadêmicas dos cinco países. Veja agora, na reportagem, a relevância e os desafios econômicos do BRICS. O produto interno bruto dos BRICS já supera hoje o dos Estados Unidos ou o da União Europeia. Em 2003, os BRICS respondiam por 9% do PIB mundial. Já em 2010, o PIB conjunto dos cinco países totalizou 11 trilhões de dólares, o equivalente a 18% da economia mundial. Apesar da importância crescente do grupo, durante o Fórum Acadêmico dos BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro, foram levantados desafios que os países membros ainda enfrentam. Entre os desafios que se colocam para esses cinco países, estão, em primeiro lugar, a aumentar a sua participação de uma maneira mais ativa no cenário internacional, seja no processo decisório dos organismos multilaterais, seja como, por exemplo, foi discutido aqui na regulação da internet, seja, eventualmente, em decisões de tipo político-militar, em situações indesejadas, como algumas que temos visto recentemente. Além disso, está o desafio mesmo de se consolidar as relações entre essas cinco economias e sociedade. Persistem as barreiras comerciais, persistem desequilíbrios comerciais, persiste um baixo grau de investimento direto. Há uma série de questões. O comércio ainda é feito predominantemente usando terceiras moedas, não moedas dos cinco. Enfim, a agenda é bastante variada. Acho que a grande força dos BRICS é a diferença entre seus membros. São países grandes, importantes, importância crescente, muito diferentes entre si. Então, menos tentar formar consensos que limitem a ação de cada país e, muito mais, aprender com as diferenças e gerar prescrições de política, etc., para cada país. Eu acho que é um fórum muito rico nesse sentido. Ivan, ministro Flávio, obrigada pela participação aqui no Panorama Ipeia. Ivan, vamos começar por você. Você esteve lá no Rio de Janeiro, assim como o ministro também, acompanhou aí o sexto fórum acadêmico do BRICS. E eu queria que você contasse aqui para a gente quais foram as principais conclusões, os principais resultados dessa reunião e como colocá-los em ação. Obrigado, Manarira. É um prazer estar aqui, mais uma vez, no Panorama Ipeia com o ministro Flávio. Bem, além do fórum acadêmico, nós também nos reunimos no Rio, nos dias 16 e 17 de março, com o conselho de think tanks dos BRICS. Conselho esse que foi formado na África do Sul no ano passado, que tem, de alguma forma, uma ligação direta com o fórum acadêmico. É no conselho que reúne, essencialmente, os cinco instituições que coordenam a participação dos países no fórum acadêmico, em que a gente consegue discutir de uma maneira um pouco mais centralizada, de uma forma mais aprofundada, temas que são de interesse dessas instituições, desses think tanks, que participam e coordenam a participação dos países no fórum acadêmico, e uma agenda, digamos, de mais longo prazo para o próprio fórum acadêmico. Como parte dos resultados dessa segunda reunião do conselho, enfim, uma reunião, a primeira reunião foi em Durban, durante o início da presidência da África do Sul, e agora o IPEA está à frente do conselho com a presidência, se assim podemos chamar, do conselho durante esse período, foi feita uma série de documentos, entre eles, um deles em que se destaca cinco pilares da cooperação, que, de alguma forma, devem refletir ao longo dos próximos anos na própria conformação do fórum acadêmico. Esses pilares vão desde uma agenda de cooperação para a área de crescimento econômico, desenvolvimento, passando por temas de justiça social, desenvolvimentos socialmente e ambientalmente sustentáveis, também questões de qualidade de vida, além de temas como a governança econômica e política internacional, paz e segurança, por exemplo. Então, há uma série de temas em cinco pilares, uma certa divisão de trabalho interna para se dinamizar um pouco mais, a forma como se pensam essas agendas no âmbito desses think tanks e como eles coordenam essas agendas entre si, que, no meu ponto de vista, vai ser muito interessante para se ver, e acho que um resultado positivo disso deve ser visto no próximo fórum acadêmico, quando se consegue consolidar essa agenda no conselho de think tanks e formatar uma agenda mais longeva para o fórum, não apenas com temas que são ad hoc escolhidos pelas instituições que estão organizando o fórum naquele ano específico. Ministro Flávio, nós vimos aqui no infográfico, numa matéria agora há pouco, a relevância econômica que o BRICS tem e que vem avançando a cada ano. Em 2003 era um cenário, 2010 já tinha mudado positivamente. Como é que os países do BRICS podem usar aí esse poder econômico que vem crescendo para ter mais espaço nas decisões internacionais, para ter mais relevância mundial? Olá, Manaeira, Ivan, um grande prazer estar aqui com vocês. De fato, essa é uma boa questão. Se olharmos os grandes fatores de poder de qualquer nação, sempre se pensa em termos de população, território e PIB. População grande, território grande, os países do BRICS sempre tiveram. Uma grande novidade é justamente o grande crescimento e o grande dinamismo das suas economias. Um corolário natural do crescimento econômico é que em algum momento esse crescimento político vai se traduzir em maior peso político. E como é que isso se dá? O fato é que o mundo, enfim, as relações internacionais hoje em dia ainda são regidas através de regimes internacionais que foram, em sua grande maioria, gestados e criados no imediato pós-segunda guerra mundial. O sistema de segurança coletivo das Nações Unidas e as instituições de Bretton Woods e o sistema GATT, posteriormente atualizado pelo OMC, são fruto do resultado da segunda guerra mundial. E esses sistemas, eles ainda mantêm uma série de assimetrias, enfim, que refletiam a configuração do poder que vigia no momento da sua criação. Passados mais de 55 anos da criação desses sistemas, é necessário se pensar na sua atualização. E essa atualização tem que levar em conta o novo poderio, a nova posição desses países do BRICS. Ivan, nós vimos aqui também na matéria o diretor Renato Bauman, do IPEA, comentando aí sobre desafios, sobre problemas econômicos, por mais que temos um cenário que tenha avançado positivamente, ainda passamos dentro do BRICS por desafios econômicos. Daí o Bauman citou entre eles a questão de barreiras comerciais, um baixo grau de investimento direto e tem também a questão do comércio realizado por terceiras moedas e não por moedas dos cinco países membros. Como é que a gente pode consolidar essa relação entre essas cinco economias? Pensando do ponto de vista econômico e numa agenda, digamos, intra-grupo, eu acho que tem uma figura que eu gosto muito de usar quando eu falo dos BRICS, não sei se o Flávio vai concordar comigo, mas o BRICS são a China e os outros. E quando você pensa em comércio, particularmente, essa dinâmica é muito clara. Então, todos os outros BRICS são essencialmente exportadores de commodities para a China, que por sua vez é um grande exportador de manufaturados para os demais BRICS. Essa relação norte-sul dentro dos BRICS e a própria simetria de poder econômico e político de uma China em clara ascensão e muito mais do que os demais, coloca uma problemática, enfim, para a própria agenda de cooperação, particularmente do ponto de vista econômico e comercial, bastante importante. Então, esse é um quadro que reflete, de alguma forma, as assimetrias que estão colocadas no mundo e que estão, obviamente, refletidas também no próprio BRICS. Mas, ao mesmo tempo, a própria dinâmica de interação dos grupos, o conhecimento um pouco mais apropriado de cada uma dessas economias, faz com que os próprios negócios, enfim, a própria iniciativa privada, comece a conhecer um pouco melhor as oportunidades de negócio em outros países. Enfim, o setor público brasileiro também e aqueles, os policy makers que estão envolvidos com esses temas, passam a conhecer um pouco mais de como se faz política e onde se consegue encontrar pontos de cooperação com esses países. Então, há um ganho que eu diria que no médio e longo prazo é bastante relevante, seja do ponto de vista política e institucional, seja, inclusive, para as relações econômico-comerciais. Durante o sexto fórum acadêmico do BRICS, que aconteceu em março deste ano, no Rio de Janeiro, os chefes de delegações dos países membros contaram à nossa equipe como lidam com as diferenças culturais e econômicas entre as nações. Confira. Population, educação, saúde, governança global, segurança, ciberseguridade, todos esses tipos de problemas que são importantes para todos os cinco países. O único problema que nós temos, no momento em que eu posso ver, é que nós todos vêm de diferentes backgrounds, em termos de linguagem, em termos de cultura, então nós começamos a conhecer um outro, e eu acho que uma vez que nós conseguimos conhecer um outro, nós podemos ir nos mesmos passos, mas uma vez que, quando nós fizemos e concluímos com isso, o maior desafio é como nós vamos implementar o que nós concluímos com. Então, nós ainda temos um longo caminho para ir, antes que nós podemos realmente ser muito cohesivos como uma equipe. As desafios para os BRICS são diversos, e, claro, agora, naquela política, eu vou ser francamente para dizer que nós vemos que há uma confronto entre o Oeste e alguns dos BRICS, e, primeiramente, os Estados Unidos, e, primeiramente, os Estados Unidos, e, claro, isso não pode influenciar a filosofia de BRICS como uma entidade, como uma organização internacional, que está contra a pressão e a dominação, e, claro, eu gostaria de ter mais honestidade e justa internacional, e, claro, isso significa que, em muitos aspectos, as a vision of some developed countries, both in economy and politics, e, that of BRICS countries might differ. Ministro Flávio nós vimos aqui citados problemas como a questão cultural e política são diferenças entre esses países culturais e também políticas o senhor acha que esse tipo de diferença que vai além das diferenças econômicas pode ser também uma barreira no avanço do BRICS ou é possível conciliar isso para um grupo mais cooperativo e que possa ir à frente nos desafios em comum? Não, não tenho dúvida que as diferenças existem, mas elas não são empecilho o mero fato do grupo já existir indica a convergência de aspirações políticas em escala internacional então esse seria um fator imediato que faria com que o custo de transação envolvido que inclusive se expressa pelo fato de que na grande maioria das nossas reuniões devemos nos comunicar na língua franca internacional que é o inglês então tudo isso acabaria de um modo ou de outro sendo superado as circunstâncias da conjuntura internacional com certeza desempenham um papel no dia a dia do BRICS as percepções individuais de cada país como eles são afetados pelas circunstâncias do viver internacional com certeza acabam tendo algum tipo de impacto nas percepções mas o importante é que há uma grande convergência na percepção de longo prazo de que a ação conjunta desses países atuando em coalizão leva uma mensagem de que há necessidade de que se tenha uma ordem internacional mais justa em que os países desse agrupamento exercerão uma voz que esteja em sintonia com o seu peso internacional atual inclusive Ivan, pegando exatamente isso que o ministro falou esse foi um tema muito debatido lá no fórum acadêmico a questão da governança global os países membros do BRICS já sinalizaram que não estão satisfeitos com a forma com que o mundo está dividido hoje inclusive mostraram que querem uma reforma no Conselho de Segurança da ONU no FMI, no Banco Mundial, por exemplo será que a gente pode dizer que os BRICS estão vindo com mais força para uma mudança nessa governança global que antes era muito comandada, muito analisada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, pela Europa? Eu acho que o tema da governança econômica global é essencialmente o tema que os reuniu em primeira instância então assim, reformas do FMI, do Banco Mundial em particular ou seja, reformar as velhas instituições de Bretton Woods é essencialmente uma agenda para a qual já se encontra a cooperação entre os BRICS há algum tempo então, esse é um primeiro ponto relevante que vai na linha do que o Flávio estava comentando de que no longo prazo há uma certa convergência de divisões do ponto de vista da governança econômica global quando você coloca a questão do Conselho de Segurança, as coisas complicam um pouco mais porque dentro dos BRICS nós temos dois membros permanentes do Conselho de Segurança, China e Rússia e como se vê, enfim, nas declarações anuais, nos encontros de cúpula a referência a qualquer reforma das Nações Unidas nunca é explícita, por exemplo, com apoio à candidatura brasileira, por exemplo, ou indiana que são os dois que estão há algum tempo buscando uma posição de membro permanente do Conselho de Segurança por, enfim, eventuais problemas, inclusive de questões de ordem regional entre China e Índia, enfim e talvez seja um apoio que não seja possível o ponto é, trabalha-se na cooperação dentro do possível e eu acho que, ainda que tenhamos potências mais pró-status quo nas Nações Unidas e particularmente no Conselho de Segurança não invalida o exercício de cooperação entre eles particularmente na área de governança global e econômica a gente já viu resultados práticos e tenderá a ver, enfim, à medida que novas reformas venham como se espera caso a do FMI seja implementada de 2010 a de 2015 quando, agora sim, com a África do Sul como membro possamos ter como BRICS uma posição conjunta que vise ampliar a participação dos emergentes na governança econômica global Ministro Flávio, os países membros do BRICS também demonstraram que querem criar um banco de desenvolvimento cooperativo entre esses países. Isso pode representar uma espécie de ameaça ou alguma mudança no que vem sendo feito até agora pelo Banco Mundial ou não? E quais são os benefícios que um banco de desenvolvimento para esse grupo pode trazer? Na primeira parte do programa nós discutimos as duas bases da atuação do BRICS ela se dá em dois níveis. O primeiro seria a coordenação nos grandes foros da governança internacional econômica A segunda base da nossa atuação é o fortalecimento da cooperação entre os países dos BRICS que já se estende por cerca de 30 áreas abrange diferentes setores, desde agricultura, saúde, ciência e tecnologia entre outras. A terceira base que está se forjando é justamente a da cooperação financeira internacional e temos dois instrumentos para levar adiante essa cooperação que foram lançados durante a cúpula de Nova Delhi o novo banco do desenvolvimento e posteriormente a noção de um arranjo contingente de reservas. São dois tipos de atividade que terão benefícios tanto para os BRICS como também para outros membros da comunidade internacional O exercício de criação desse banco ele foi precedido de uma avaliação muito criteriosa levada a cabo pelos Ministérios da Fazenda e Bancos Centrais dos cinco países no sentido de verificar a sua viabilidade e se efetivamente haveria espaço no sistema financeiro internacional para uma nova entidade. O resultado desse estudo foi muito claro no sentido de que sim havia segmentos que não estavam propriamente atendidos como é o caso dos investimentos de infraestrutura e em desenvolvimento sustentável nos países emergentes Então nesse sentido o papel do banco é complementar as demais instituições do sistema financeiro internacional Já o arranjo contingente de reservas é um fundo inspirado em iniciativas similares que já tiveram lugar na Ásia como o fundo Chiang Mai no qual os bancos centrais dos cinco países se cotizam para no caso de haver um problema de balanço de pagamento sério eles se ajudariam mutuamente Então são duas instituições espelho do que já existe na governança financeira internacional mas que em absoluto representam uma diminuição do papel dessas instituições São em realidade instituições complementares Ministro Flávio, eu queria que o senhor comentasse aqui conosco um ponto que é criticado por algumas nações de que o BRICS é um grupo de uma formação informal Isso aí não é segredo para ninguém Não se trata de um bloco econômico Não se trata de um grupo que foi formado com base, um contrato formal e tudo mais E aí alguns críticos dizem que isso enfraquece o BRICS que o BRICS tem uma união artificial e que isso pode fazer com que o grupo se encerre muito em breve que ele não tenha força para continuar Como é que o senhor acha que países membros do BRICS podem rebater essa crítica? Acho que com muita facilidade Em realidade eu percebo a informalidade do agrupamento e a sua flexibilidade como a sua principal força Nós não estamos aqui singidos por laços artificiais A demonstração da vontade política dos líderes de terem participado todos das cinco cúpulas até agora realizadas líderes de países tão importantes quanto a China a Índia ou a Rússia se deslocarem anualmente para esse encontro é uma demonstração inequívoca da vontade política desses países Eu vejo esse grupo como aquele dito da ciência política que a legitimidade é uma batalha do dia a dia O fato de que todo santo dia os países dos BRICS reforçam o seu compromisso com o agrupamento é uma indicação mais do que firme da sua vontade de levar adiante esse empreendimento Como é que você vê isso, Ivan? Eu acho que um ponto, e aí tem a ver com o BRICS e um pouco com a conjuntura internacional os informais estão em alta as instituições consolidadas como o FMI, OMC estão em baixa relativamente Então há uma série de iniciativas acadêmicas na área de relações internacionais, por exemplo que buscam entender o mundo dos informais E aí o G20, por exemplo, tem jogado um jogo muito importante desde a crise, principalmente em 2008 Quer dizer, essa informalidade baseada na vontade política, como o Flávio colocou é o que tem marcado a atual conjuntura internacional ou seja, países que, em torno de objetivo comum geralmente específico, mas também pode ser um pouco mais ampliado buscam cooperar na área internacional para buscar soluções conjuntas para esses problemas Então acho que é uma marca dessa atual conjuntura Tem um ponto agora que eu queria ouvir de vocês dois também que a questão da desigualdade social e da inclusão social ao mesmo tempo foram pontos muito tocados pelos dirigentes dos cinco países no Fórum Acadêmico do BRICS Aqui no Brasil a gente sabe que tem programas sendo feitos há mais de 10 anos como o Bolsa Família e como outros programas que vêm junto com o Bolsa Família para promover a inclusão social O que será que tem sido feito por esses outros países membros nesse mesmo sentido que pode servir de exemplo para o Brasil? Ministro, primeiro o senhor Talvez, enfim, o exemplo mais forte que o BRICS possa dar aos demais países do mundo diz respeito ao enorme êxito recente em termos dos seus esforços de mitigação da pobreza seja através de políticas públicas como é o caso muito ativo do Brasil talvez o país que tenha as políticas públicas mais importantes sendo implementadas mas também na própria Índia que acaba de aprovar pelo menos três pacotes de medidas de inclusão social muito fortes na área de educação e de emprego rural também na África do Sul que se encontra ativamente estudando esses programas e preparando o lançamento de novas iniciativas como também pela China aí mais especificamente pela pujança do seu crescimento econômico que tem um efeito de extravasamento que permite incorporar no mercado de trabalho milhões de agricultores Ivan, qual é o seu ponto de vista? Eu concordo com o Flávio acho que essa agenda de políticas públicas é definitivamente uma agenda bastante rica para se cooperar e já se tem feito muita coisa como ele colocou mas eu diria que a julgada que os BRICS do ponto de vista do comércio são a China e os outros eu diria que o exemplo chinês de integração por meio do mercado ou seja, pragmatismo por meio do qual a China tem usado da sua inserção internacional acordos internacionais de reformas domésticas para alavancar o crescimento e trazer gente da pobreza rural para uma classe média urbana é um exemplo que o mundo olha com muita atenção tem lá suas idiosincrasias e problemas mas eu acho que é um exemplo que a mim me gostaria muito ver aplicado um pouco mais o pragmatismo chinês no Brasil de uma forma geral por exemplo mas ao mesmo tempo a China tem também ela é muito rebatida pela questão de como ela avançou muito rapidamente e o trabalho lá a mão de obra é muito barata tem uma crítica sobre a mão de obra escravo que pode existir na China isso já está um pouco superado na verdade a China tem implementado cada vez mais um estado de bem-estar social mínimo e o custo do trabalho tem também aumentado lá tanto que algumas empresas têm se deslocado para outros países asiáticos onde a mão de obra já é mais barata mas enfim esse é um ponto relevante mas acho que o entender da China e esse é um ponto que eu acho que é relevante talvez a gente volte para uma velha discussão dos 70 que é a ideia de você ter um horizonte um plano de ação de longo prazo onde queremos chegar e acho que isso os chineses de alguma forma nos trazem luz e seria enfim um ponto importante para aprender com eles queria continuar a conversa mas nosso tempo acabou Ivan ministro Flávio muito obrigada pela participação aqui no Panorama Ipea e eu agradeço em especial a você que nos acompanhou o Panorama Ipea fica por aqui até a próxima Música